É refletor, né? Vou botar mais um aqui no armazém para fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Já dá uma melhorada. Três luzes aqui. Ainda dá para repolver os cereais aqui. Então eu te coloco lá no armazém. Beleza. Esse aqui é o urgente. Esse aqui é o urgente. Urgente, urgente, urgente. Três da manhã, o cara trabalhando no repositório, esse é meu ídolo? Estou falando. As pessoas têm que começar a respeitar o mercadão do Renatão logo. Depois vai ser tarde demais. Mas tudo bem, né? Escuta quem quer, mano. Escuta quem quer. Agora, que a gente já está deixando a iluminação boa, eu estou pensando em daqui a pouco parar para deixar a iluminação certinha. E quando eu falo certinha, é posicionada de maneira correta, tá ligado? O que vocês acham? A gente posicionar a iluminação bonitinho. A gente fazer um bagulho mais profissional. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Pergunta. Mano, vou comprar mais mel, mais café e mais chá preto. Aí eu já vou... Mais manteiga, no caso. Mais café e mais chá preto. Aí alguns eu já coloco ali. Ó. Pô, vou te falar. Hoje a gente vai lucrar pra caralho, mano. Estou convicto disso. Hoje a gente vai lucrar muito. Muito, 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 muito. Mais chá preto aqui também. Isso aqui que está em chá preto, mano, demora pelo menos um dia e meio para acabar. Não acaba fácil não. Tem muito chá preto ali. Já dá para tranquilizar em relação a esse produto. Já dá para dar uma tranquilizada. Agora aqui... A gente tem que colocar. Vou abrir o dia e vou tentar fazer uma parada aqui. Vamos lá. Despesas. Já tomo o pagamento, tomo o pagamento. Para não ter erro. Reembolso. Mano, faltam três despesas para acabar o pagamento do empréstimo. E até hoje, sempre que eu pego o empréstimo, vocês falam, mano, você tem que parar de pegar empréstimo. O empréstimo não ajuda. Empréstimo isso, empréstimo aquilo. E eu continuo sendo adepto do empréstimo. E até agora, eu tenho mantido o meu ponto de que tem dado certo. Se eu meter um empréstimo aqui e continuar avançando com os produtos, avançando com a gestão, eu acho que a gente tem condição de chegar no nível 30 o mais rápido possível para trazer mais um funcionário, mano. Porque eu quero expandir. Eu quero expandir. Mas é... Ah, é 4.400. Eu precisaria cumprir esse empréstimo, né? E depois de cumprir esse empréstimo, pegar um empréstimo muito maior. Eu ia ter que pegar um empréstimo de 5.000, pô. Pô, mas vou te falar. O mercado está cheio de produto. Isso aí é maldade. Está cheio de produto. É... Nada aqui está próximo de acabar. Claro que o dia está começando, mas, pô, não deixa de estar cheio. Tem coisa pra caramba no estoque. Não chega a ser uma infinidade, mas é uma quantidade que dá pra ele ver por ali um bom tempo com a gente ganhando dinheiro. Pô, mano. Eu acho que hoje a gente passa dos 2.500, 2.700. Dá pra pagar antecipado o empréstimo, quitar ele e já ir pro próximo empréstimo, mano. Se pá. Que aí eu iria pra 7.500, teria que pagar... Mano, esse empréstimo maior eu teria que pagar quanto por dia? É os juros, né, mano? Pô, mas em... Por exemplo, se eu fizer em 17 dias, fica 400 por... Pô, é muita grana, mano. Pô, mas 333 por dia, mano. Mano, o f*** é que dá pra pagar, mano. Dá pra pagar, mano. Dá pra pagar, Alec. Eu entendo a preocupação de todos com as finanças, tá ligado? Mas dá pra fazer esse empréstimo, mano. Vou fazer o seguinte. Eu já vou pagar antecipadamente o que a gente ainda tá em vigência. Que aqui já é menos uma despesa. Todos os empréstimos estão pagos. Todas as despesas estão pagas. Todos os aluguéis estão pagos. Então agora todo o dinheiro que chegar é pra entrar. Não tem dinheiro pra sair. A única coisa que vai sair é com o mercado em si. Eu vou deixar alguns produtos no estoque a mais. Pra o repositor ficar ali repondo o tempo todo. E a gente ter mais tranquilidade, entendeu? Comprar dois de cada, mano. Dois de cada. Pra não ter mistério. Dois. 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 Ah, Renato. Você tá gastando muito dinheiro com isso. Perfeito, mano. Mas é um bagulho que... É investimento. Eu não tô gastando dinheiro num bagulho que não vai voltar. Isso aqui tudo volta, por sinal, com muito a mais do que eu tô gastando, entendeu? Então, eu vou ficar duro agora. Vou ficar com pouco dinheiro. Mas vai ser extremamente importante pra continuidade aqui do... Do nosso projetinho. Do nosso projetinho. Mano, eu vou encher o armazém, mano. Vou encher o armazém. Fiquem cientes disso. Eu vou encher o armazém, mano. Vou encher o armazém. Papel acabou não. Tem papel ali, pô. Falou que vai colocar mais... Coloca mais papel ali, pô. Vou reclamar pra c... Do papel. O vagabundo tava fazendo qualquer outra coisa... Que não colocando papel ali. Aí, f... Eu tinha papel aqui. Vamos! Não vai ter reclamação do papel. Consegui pegar antes do... Maluco, será que tava sem o estoque, mano? Acho difícil, hein, mano. Acabou do estoque, mano? Só dar uma moral pra ele aqui, então. Vou ligar a luz, que daqui a pouco eles reclamam que não tá dando pra ver. E deixa o parceiro repondo. Deixa o parceiro repondo. Vamos lá, vamos encher o estoque aqui. Que aí, filho, não vai ter erro. Se o estoque tiver cheio... O que pode acontecer é a gente esquecer que a gente já tem o produto. A gente erra, mas erra pra mais. Nunca pra menos. Vamos lá. O espaguete tá sempre acabando. Olha lá, vende muito. O espaguete vende muito. Eu prefiro já vir aqui logo. Papel... Olha lá, já tava acabando de novo. Também, filho, a quantidade de dinheiro que tá entrando. Bora, bora. Vou ajudar ele um pouco a repor aqui que no final de dia fica com cliente pra... Pra acabar alguma coisa na correria é um... É um estalo, mano. Vamos garantir aqui, vamos ajudar ele. Vamos. 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 Olha lá, mano. Mano, o espaguete não para de sair, mano. Bora. Beleza. Pô, esse aqui vende legal também, mano. Vende uma caixa toda já. Arroz, eu tava meio escaldado. Então, só pra fazer aquela garantia. Já tá também. Menos da metade. E agora, mano? Como eu já fiz isso tudo de gasto. Já paguei todo o empréstimo também, que era um bagulho que... Tava tirando... Uma boa quantidade de dinheiro todo santo dia. A gente só usufrui aqui, mano. Enquanto a gente tá repondo aqui, o dinheiro tá subindo. Já passou de 1.300. Dá tempo. Mais de 6 clientes... Mais de 6 clientes pra serem atendidos. E o estoque lotado. Ou seja, vai ficar um bom tempo com alguns produtos que a gente não vai gastar. 1.378. Tá fluindo. 1.500. Agora, oficial. Amanhã vai ser o dia do lucro total. Porque vai ser o primeiro dia que eu não vou precisar pagar nada de empréstimo. Nada, 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 nada. Porque eu não vou precisar comprar tanto produto. Porque quase tudo já tem. Quase todos os produtos já tem. E num nível, tipo assim... Bizzarrinho. Vai ser maneiro, mano. Vai ser maneiro. Agora. Bora. Vou ajudar ele nessa reposição final aqui. Assim tem muita coisa pra ficar aqui no armazém, né? Encher o armazém aqui. Não custa nada. Salzinho eu já vou colocar. Salzinho, filho. Vende muito. Salzinho vende muito. E o repositor trabalhando. Bora. Esse sabão aí eu acho que eu não vou precisar comprar tão cedo, mano. Eu não vou precisar comprar tão cedo, mano. Papo reto mesmo. Não corre o risco de alguém fazer um arrastão e levar esse produto no meio da rua? Pô, mano. Vou te falar, velho. Aqui tem dois funcionários. Um supervisor, que sou eu. E tem mais um repositor. Então, mano. O maluco ia ter que bater de frente com quatro cidadãos. Que estão trabalhando o dia inteiro pelo crescimento do mercado aqui. E que estariam cheio de ódio. Eu não sei se seria uma boa ideia pra ele, não, mano. Não sei se seria uma boa ideia pra ele, não, mano. Tá ligado? É, mano. Tem que ser dito. Eu vou botar isso aqui no estoque, mano. Aí se liga, mano. Se liga. Vou encerrar o dia. Ainda contudo, a gente teve menos de 500 de déficit, tá ligado? A gente comprou... Mano, a gente pagou o empréstimo antecipadamente 3 dias num dia só. A gente gastou com tudo quanto é produto. Melhoria da p*** toda e ainda assim, mano. Fizemos um saldo legal. Nenhum preço errado. Ó. Pão. Ai, já tinha coisa pra comprar aqui. Já gastei dinheiro pra... Pão, farinha comum. Vou comprar muito papel. O que é o papel? Papel. Tá bom. Gastei dinheiro pra caralho, mas agora também não sai mais, né? Só das despresas aqui. Que o aluguel... É, o empréstimo já tá pago. Então, ó. Vamos começar o dia com 1.000 no caixa. Começar o dia com 1.000zão no caixa. Vamos ver com quanto a gente termina. Até o final, ao que tudo indica, a gente não gasta mais. Claro que sempre aparece uma despesa ou outra ali. Mas... A real é que, aparentemente, até o final, eu não tenho mais gasto hoje. Vamos ver. Já vou fazer isso aqui que é de mais urgência. O restante vai tudo pro depósito. Água também eu gosto de deixar cheio aqui. Tá com água pra caralho. Bora. Vou aproveitar que ela já tava levando ali, ó. Coloca mais aqui. Agora vai começar a subir a contagem do dinheiro, rapaziada. Peço que se preparem. Agora vai começar. E depois que começou, mano... Depois que o dinheiro começa a subir ali, mano... É... Você tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala. Depois que o dinheiro começa a subir ali... Já subiu mais 100. 200. Daqui a pouco eu vou comprar mais um rec, hein. Com o armazém ficando cheio assim, ó. Daqui a pouco eu vou comprar mais um rec. Mas por enquanto não precisa, né? Tá dando conta. Enquanto tiver dando conta, não tem porque a gente gastar mais com rec. Eu já tô pensando na expansão. O f*** que a expansão precisa de... 4.500, se eu não me engano. E aí já é um dinheiro... Muito forte, né, mano? Um dinheiro muito alto. Custo muito alto. Pô, aliás, tem que ser dito, tá? Bizarra a expansão ser esse preço. É claro que é pra dificuldade do jogo e tal. O bagulho fica mais desafiador. Mas é muito complicado, mano. Se eu comprar mais dois recs, eu consigo comprar... Eu consigo contratar mais um repositor. Mas eu não quero mais um repositor agora, não, mano. Eu tô mais na pilha de mais um caixa. Três caixas. Só que o bagulho é que falta muito pro nível 30. Tamo no nível 23, acabamos de passar de nível. O que a gente já pode fazer é expandir. O problema é... Precisamos de 4.400 reais, mano. 4.400 é muita grana. Ah, acabou o papel! O bagulho lá no estoque, mano. Moleque. Ué. 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 Quê? Pô, mano. É impossível o bagulho vender tão rápido assim, mano. Pô, eu falei pra vocês que era um erro do jogo colocar o bagulho com... 8 espacinho, tá ligado? Quer dizer, ocupando 2 espaços na prateleira. Numa prateleira inteira destinada a papel. Tu só consegue colocar 8. Mas ainda assim. Pô, eu comprei, enchi o negócio de papel. Coloquei mais no armazém. Mano. São 6 da tarde agora e o bagulho já acabou, mano. Que p*** é essa, né? Que p*** é essa, mano? Ah, e a mulher comprando mais papel, ó. Tô escaldado, mano. É, mano. O pessoal... Mano, pior que o Alan avisou, mano. O Alan falou. Ó, se liga que o pessoal não tem papel pra limpar... Quem avisou foi o do dinheiro, né? O pessoal não limpava a bunda até o teu mercado começar a vender papel. Vagabundo começa, mano, a comprar numa velocidade que, com todo respeito, assusta, mano. Assusta e não encontrar alguma coisa, tá? Ué. Ué, o que que não encontrou? Ué, o que que não encontrou? Ah, não encontrou provavelmente porque tava escuro. Só pode ser isso. Só pode ser isso que todos os produtos a gente tá vendendo? É, mano, tô pensando... Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um dia que a gente farmar um dinheiro legal e deixar acumular e eu vou reorganizar tudo no mercado. Eu quero todos os produtos de limpeza na mesma sessão. Eu não quero que tenha produto de limpeza aqui e produto de limpeza lá no outro canto, entendeu? Eu quero todos os produtos de limpeza na mesma sessão porque, na minha visão, é o que faz mais sentido. Faz sentido a gente ficar colocando os produtos de limpeza, cada um num canto do mercado, tá vendo? Tome o papel que o filha da p*** tá comprando. Deixa eu ver se ainda tem muita coisa no armazém. Pô, ainda tem um estoque maneiro no armazém, mano. Deixa o cara recorrer pra eu ver o que que vai realmente faltar. Mas, pô, hoje a gente termina o dia com mais de 3 mil. A gente termina o dia com mais de 3 mil, tô convicto disso, mano. Já são 9 da noite, mas ainda tem uns clientes entrando aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clientes aqui. Pô, vou te falar. Me arrisca dizer que bem mais de 3 mil, mano. Eu acho que a gente passa de uns 3 mil e 200, 3 mil e 300 aí. Tem que comprar os dois tipos de farinha, né? É que agora não tem como comprar porque já passou de 9 horas, mas já vou deixar reservado aqui. Pô, f*** que eu acho que tem essa p*** no repositor, mano. Enfim, não sei. Posso estar equivocado. Meu KG evoluiu pra c***. Tô falando, tô falando. Falei mais de 3 mil e 200, não sei se chega, né? Eu tenho mais 3 clientes aqui, mais 2 aqui. Cada um teria que gastar uma média de... De 100. 3.500, não. 3.200 que eu falei. Pô, acho difícil agora. Se bem que essa... Mano, essa mulher comprou muita coisa, mano. Ah, esse pá vai dar, hein? Hum, ainda tem papel ali, ó. 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 Vai pegar os 3.200. Vai pegar os 3.200. Vai. Vai, tô convicto. Tô convicto. E, mano, tô lendo alguns de vocês falando pra comprar mais licença. Eu vou esperar um pouquinho, mano. Talvez mais um dia pra comprar a próxima licença. Porque eu acho que pra gente comprar licença, a gente tem que estar completamente apto pra vender os produtos que a gente já tem. E eu não tô com caixa tão grande pra já sair comprando coisa pra c***, tá ligado? Então deixa eu forrar um pouco mais de dinheiro pra gente dar esse próximo passo. Não vamos dar passos maiores que a nossa perna, por enquanto. Então vamos lá. 39 clientes satisfeitos, um produto não encontrado que foi o papel, né? Um produto considerado caro, que a gente mudou o preço. Mais 258 pontos de loja. Um lucro de quase 2.000 no dia. Fechamos o dia com um dinheirinho maneiro. Tem coisa no armazém ainda. O restante tá quase tudo cheio. Eu acho que hoje a gente pode passar dos 4.000, mano. Tô com essa sensação. E com 4.400 a gente já chega à expansão. O problema é... Não adianta também a gente comprar a expansão e não ter dinheiro pra fazer a reposição dos produtos. Então eu acho maneiro a gente só comprar a expansão de 4.400 quando a gente já tiver uns 6.500, entendeu? Senão pode ter um problema. Eu tenho repositor, pô. Eu tenho repositor, Brasil. Mas eu tô só dando uma ajudinha pra ele, tá ligado? Dando uma ajudinha. Mas vamos lá. Vamos pro início de dia. Tá suave, tá suave. Tranquilo. Posso comprar uma mussarela. Tá tranquilo. Macarrão, queijo, mussarela, arroz, manteiga e espaguete. Acho que é isso, né? Sussu faliu, Renato. Essa é a real. É, o sussu já não é nem que faliu, né, mano? Mas eu acho que a palavra correta foi ofuscado. Acho que foi ofuscado. Sussu foi ofuscado. Mussarela. O que mais que a gente tinha falado? Não vou deixar o sabonete aqui. Não tem papel em casa? Então já vou deixar o papel comprado ali. Macarrão eu coloquei? Não coloquei. Macarrão. Vamos lá. Já vou começar o dia, mano. Já vou começar o dia. Olha o... Já vou começar o dia. Vamos lá. Mano, hoje a gente tá com 2.600. A meta é de lucro, tá? E não só de lucro. Eu quero bater o recorde de rendimento da nossa loja, mano. Quero fazer um rendimento absurdo, se for possível. Pra gente terminar o dia aí com, se possível, mais de... 4.500. Existe um mundo? Existe um mundo? Pra gente terminar com mais de 4.500? O preço a gente já conferiu. As mudanças que a gente tinha que fazer ali, a gente já fez. Bora. Vambora. Eu acredito. Eu também tô achando, mano. Porque o fato da gente ter pago antecipado os últimos 3 dias do empréstimo, já fazem com que a gente gaste menos no empréstimo. O fato da gente ter gastado aquele dinheirão todo 2 dias atrás, já faz com que o armazém tenha muito produto e a gente não precise gastar tanto. Tipo assim... Pô, tô achando que dá pra gente fazer um lucro absurdo hoje, mano. Tipo, dá pra passar dos 4 pontos. Não pega mais empréstimo? Pô, mano, mas o empréstimo, na minha visão, faz até algum sentido. Tipo, eu sei que tem os juros ali do empréstimo, que é o que atrapalha, senão seria impecável. Mas ao mesmo tempo, é... Pô, tu pagar 150, 200 todo dia... Até faz uma diferença, mas não é um bagulho que machuca tanto no bolso, entendeu? Mas agora é isso, mano. Tô comprando só o... O ponto alto, ligado? O produto pontual. E deixa o parceiro repondo lá, mano. Já deixa ele repor. Vendi 40 ainda, hein? E 2.800 já. 2.800 já. Comprar. Água sanitária? Comprar. Comprar. Água sanitária. Água sanitária top, que é baratinho pra comprar. Baratinho pra comprar. Produto pra caramba aqui, ó. Já dá uma mudada. Suave, suave. Mano, agora eu vou ficar só observando quando der 4 da tarde, 5 da tarde, eu vou ligar a luz. É geladeira, tá top. E suave. O depositor tá trabalhando. O espaguete parece que tem pouco, mas não chega a ter pouco não. Porque tem 8 aqui, 12, é... Quantos que tem aqui embaixo? Mais 3, 15, 19. Tá suave, mano. Vamos deixar farmar esse dinheiro. Vamos deixar farmar esse dinheiro. Eu tô louco pela atualização que eu possa mudar o layout. Eu quero colocar a iluminação aqui fora. Essa iluminação da rua me incomoda muito, porque é muito fraca. Aí quando fica escuro já fica uma merda. O queijo vende muito, mano. Com medo de acabar o queijo hoje ainda. Eu vou colocar lá na... Lá no nosso armazém. Pô, eu peço até desculpa aí que eu falo. Pô, vou economizar dinheiro e eu já venho gastar aqui. Mas é pra gente não correr o risco, entendeu? Pra gente não correr o risco. De receber uma reclamação aí. O nosso mercado não recebe reclamação. A gente tá fechando dias e dias sem receber nenhuma reclamação. Quero continuar nessa pegada. Vamos ligar a luz aqui? 5 da tarde? Ligar a luz. Vambora. Mano, essas caixas caindo pro meio da rua aqui que é... Beleza, já deu uma melhorada. Atualização já tem data prevista? Mano, eu nem sei se tem atualização. Tô falando isso porque eu imagino que com o hype que tá tendo o jogo... Pô, seria burrice se os caras não... Fazeram um bagulho... A mais, né, mano? Porque, pô, eu posso falar um bagulho com toda humildade do mundo. Eu acho que esse jogo aqui tem potencial, mano. Pra ser febre, tipo... Pô, não sei se vocês vão lembrar, mano. Época de Café Mania no Orkut. Ligado? Mini Fazenda. Vocês chegaram a pegar essa época, mano? Pô, eu tô falando um bagulho aqui que é outro idioma. Pros senhores. Você que tem uma rapaziada mais nova, né, mano? É... Que assiste a live que, pô... Quando nasceu não tinha nem Facebook. Geral é o Orkut. Mas, pô, mano. Eram jogos que eram muita febre, pro golevisão, mano. Era muita febre, mano. Pô, ele tá feliz. Pô, ele tá feliz, moleque. O bagulho era muito hypado, mano. Muito hypado. Comprar essa manteiga. Ó, já passamos dos 4 mil, hein, mano? E eu tô fazendo as compras. Tô repondo as paradas e o dinheiro... Continua... Parece que nem tá mordendo ali. Parece que nem tá mordendo ali. Vamos ser sinceros? 4 mil. Deu nem... Nem 9 da noite. Até 9 e pouca da noite tá entrando cliente. Então, pô, dá pra ficar tranquilo. Vou pegar mais um cheque daqui a pouco, hein? Vambora, família. Vambora. Maguete. Azeite. 1 fechou agora. Tá, vamos esperar, então. Pô, não tem mais... Pô, não tem mais... Um, dois, três, quatro, cinco clientes? Seis. Ainda tem gente chegando, hein, mano. Ainda tem gente chegando. Mais um. Mais um. Mais um. Beleza. Ah, tem seis clientes. Pô, se pá, a gente chega uns 4,700, 4,800 aí, não? Tô falando alguma besteira, mano? Eu acho que chega, mano. Eu acho que chega, mano. Agora, eu vou fazer mais um dia desse antes de comprar a expansão. Porque se eu gastar 4,400 na expansão, eu não vou ter nada pra recorrer. Ainda que já tenha algo no armazém que dê conta, é... Pô, eu não vou gastar o dinheiro todo que eu tenho em expansão agora. Eu vou deixar a gente fazer um caixa. Até porque, até agora, que a gente tá conseguindo ter um alívio financeiro maior, era só vender almoço pra pagar janta. Vender almoço pra pagar janta. Trabalhava hoje pra pagar as contas e já foi. Agora, a gente tá conseguindo ficar muito mais suave, mano. Porque o empréstimo já parou de comer, né? Então, as despesas e os aluguéis estão sendo pagas também com mais tranquilidade. O agulho tá ficando suave, mano. Tá ficando suave. Olha que beleza. Vamos encerrar o dia? 39 clientes satisfeitos. 4 produtos considerados caros, que é uma média maior do que a gente costuma ter, mas também nada absurdo. Mais 290 pontos de loja. 1.500 de lucro total. 4.819 de saldo. O azeite mudou o preço. 4,94. Vamos botar 5,10. Suave pra caramba. Vamos comprar o que tá faltando aqui. Vou comprar o que tá faltando aqui. Vou comprar mais produto de limpeza pra já deixar mais um exemplo, porque eu não sei o que que tá acabando e o que que não tá. Beleza? Vou comprar aqui os produtos de limpeza. E vamos pra mais um dia, né? Eu vou pagar logo todas as despesas. Vamos ver quanto a gente vai começar o dia e quanto a gente vai terminar. Ok? É só deixa eu dar uma olhada aqui. Vou comprar ovo de 8. Detergente. Café. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, mano. Azeite. Vamos ajudar o repositor. Vamos ajudar o repositor aí. Ok? Bora. Baneiro. Aqui, ó. Tem certa urgência, né? Tem certa urgência. Mas vou te falar. Eu já alterei os preços que mudaram. Vou começar o dia. Já deixa o dia rolar, mano. Já deixa o dia rolar, mano. Vambora, vambora. Confia no processo, mano. Confia no processo, mano. Já vou... Mano, já vou colocar o espaguete aqui a ponto de ficar cheio. Já vou deixar o dia rolar, mano. Já tá com mais de 4 mil ali na conta. Não tô vendo nenhum produto vazio. Tem coisa no armazém. Acho que é um dia com potencial de lucro maneiro, tá ligado? Maneiro mesmo. O armazém, eu achei que ia estar mais vazio do que tá. Tem uma quantidade maneira de coisa ainda. Ainda tá entrando mais coisa no armazém. Toma. Toma. Será que esse sabão começou a vender? Ó, tá vendeando, tá vendeando. Muito caro o sabonete? Pô, vamos ver quanto é que tá o preço do sabonete, mano. Cara, reclamar? 2,10 o preço de mercado e tá 2,40 aqui, mano. Que loucura é essa, mano? Pô, vou botar 2,28, mano. Pô, essa reclamação aqui é completamente evitável, mano. 30 centavos de diferença. O mel já foi comprado, né? Eu tô viajando. O mel tem no armazém, não tem, rapaziada? Nós vamos lá por via das dúvidas. Mel e ovo com 8. Mel. Ovo com 8. Mais uma despesa aí. Mas tá bom. Segue ali acima dos 4. Acima dos 4, com quase tudo cheio de produto, né? Que é importante. Que você olha pro produto e você fala, pô, mas o produto é só o produto. Ele tem que tá ali. Perfeito. Mas todo esse produto tem um valor. Então dá pra considerar tranquilamente que esses 4 mil, na realidade, são muito mais. Porque... Esses produtos aí não vão sair de graça do nosso mercado. Apesar do preço ser muito bom, né? Tem que ser dito. Manteiga? Dá pra comprar uma manteiga. Dá pra comprar uma manteiga. Obrigado. Dá pra comprar uma manteiga. Manteiga suave o preço aqui, ó. Duas eu compro por 70. Como que eu vou fazendo esse gasto aqui? E o dinheiro segue subindo. Já tá 4.400. Ainda que eu esteja gastando. Ainda que eu esteja comprando no meio do dia. Cheio, cheio, cheio. Cheio e cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio. Arroz, ovo com 4, café preto, açúcar em pó. Sussurro. Arroz, ovo com 4, açúcar em pó. Vou comprar um detergente. 500 de gasto aí. Também vai ficar lotado o mercado, né? Vou levar em consideração isso. Vai ficar lotado de produto. Hoje já tranquilizou. Ó, são 3 e 54 que eu tô falando pra vocês aqui. A gente não gasta mais hoje. O que vier agora é lucro. O que vier agora é lucro. 4.419. Vamos ver. Aí entrou um monte de cliente agora de uma vez. Que é maneiro. Importante. Peraí, pô, arrombando. Ó, tô me certificando. Que ainda tem papel aqui. Ainda tem papel ali. Não tem como... Mano, o papel só acaba se o repositor demônio. Ok, pô. Tá cheio na prateleira. E ainda tem coisa ali, mano. Ligar a luz, ligar a luz. Perfeito. 5.56. E essa parte do dia que a gente já parou de gastar. E que só tem cada vez mais clientes chegando. O horário de pico aí, né? Que a gente recebe mais dinheiro. Essa parte do dia aqui é que a gente recebe mais dinheiro. Ó, todos os produtos cheios. Vai precisar comprar farinha? Farinha barato? Vou comprar aqui pra não ter erro. Mas aqui, ó. Todos os produtos cheios. Vou só colocar a farinha ali. Tem coisa no armazém ainda. E agora o vagabundo vai comprar legal. Comprar legal. Vou te falar. Não sei se dá pra cravar aqui. Mas eu acho que hoje a gente chega perto dos 6.000. Chega perto dos 6.000, mano. É que, pô, já tá quase 9 horas já. Eu não sei, mano. Tá ligado? Quase 9 horas. Eu não sei se chega perto dos 6.000. Mas eu acho que pode chegar, mano. Porque até 9 horas entra cliente. Então vamos contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis clientes aqui dentro. 7, 8, 9. Ainda entrou cliente legal aqui, mano. Eu acho que a gente passa dos 6, hein. Vamos! A gente passa dos 6, hein. Ó, tem 3, 6, 7, 8 clientes. Mano, se cada um gastar numa média 100. Pô, bate 6.000. Tipo, o maluco aqui não vai gastar nem perto de 100, né. Ah, vai, pô. 71. Você não gastou porra nenhuma. É, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Vai ser pra alguém gastar mais. Não vai dar. Mas tá bom, pô. Tá bom, pô. Lucro grande no dia. Opa! Ah, mas é muita coisa barata, mano. Pô, vai ficar perto, vai ficar perto, vai ficar perto. Vai faltar menos de 300, eu acho. Vai faltar menos de 300. Caralho, bem demais, rapaziada. Bem demais, mano. Aí, ó, menos de 300. Top. 40 clientes, nenhum produto não encontrado, 3 considerados caros, Que a gente alterou o preço na hora. Mais mil de lucro, ainda que com o investimento tendo sido feito. Saldo de 5.700 tá cada vez, né. Cada vez mais próximo da expansão, mano. Vamos deixar o repositor e colocando as coisas aqui pra gente ver o que efetivamente a gente precisa mesmo. Deixa eu ver o que mudou de preço. Queijo mussarela mudou de preço. Azeite mudou de preço. Sal mudou de preço. E o atum mudou de preço, só que a gente já mudou. Então, né. Queijo mussarela, azeite e sal. Né. O azeite. Então, falta o queijo mussarela e o sal. 15. E o salzinho é pra colocar esse preço aqui. Suave, né. 9 meses. Qual o nome do seu mercado? É Mercadão do Relatão, né, mano. Não tem jeito. Nada mais criativo e original. Vamos ajudar o repositor aqui. Vamos começar o dia mais rápido. Opa, já repôs o atum. Então, bagulho que a gente não precisa se preocupar tão cedo. Aqui é o atum. Caixa com 4 ovos. Não precisamos se preocupar tão cedo. Isso aqui vende muito, mano. Esse queijo aqui vende muito. Esses queijos, né. Porque ambos vendem demais. A gente já... Já fica... Mano, vou completar aqui. Quase completar aqui. Tá tudo bem. Só deixa eu dar uma olhada. Confirmar. E, pô, mano. Tô indo dormir e acordando pensando no momento que eu vou poder contratar o terceiro caixa e o segundo repositor. Pra aí sim eu ficar só supervisionando. Que aí é o... É o... O... O auge, né. O momento que você tá só supervisionando. Muito f***. Ah, rapaziada. Mas, mano. Vou te falar. Já fizemos gastos que tinha... Ah, não. Tem que pagar as despesas de hoje. Mas, fora isso. Já fizemos os gastos que tinha pra hoje. Tamo com 5 mil. É... Posso falar que tá bem cheio dos produtos. Posso comprar um café preto, talvez. Uma farinha. Mas tá bem cheio dos produtos. Café preto, farinha e sal, né. Aí tá com uma quantidade legal. Então, acho que hoje é um dia de lucro. E não só um dia de lucro, como o dia que pode fazer a gente chegar ao ponto de comprar mais uma expansão, mano. Tô com essa sensação, né. E, pô, eu acho que essa expansão pode ajudar consideravelmente a gente a chegar ali no objetivo do nível 30 pra conseguir trazer mais um caixa pra tá trabalhando com a gente. Eu acho que pode ajudar, mano. Chico, pode ajudar. Perfeito. Vai repomar papel ali, ó. Beleza, mano. Isso que eu quero ver, cara. É isso que eu quero ver, mano. Pô, ela falou que alguma coisa ali tá cara, né. O que ela deve ter falado que tá cara? Ou eu viajei. Tive a sensação de ela ter falado que alguma coisa ali tava cara. Eu não vi. Não, tomara que eu tenha viajado. Tive essa sensação. Tá cheio, tá com a quantidade legal. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Pão. Tá cheio, tá em estoque. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio. Arroz, cereal. Tá cheio, tá cheio. Então, ó. Sussu, óleo. Arroz e pão. Chico. Sussu, óleo. Arroz e pão. Arroz. Sussu. Óleo. E pão. Deu nem 200, top. Pô, 5.400. Vou ligar a luz e vamos entrar na parte que a gente mais ganha no dia, hein, mano. Parte que a gente mais ganha dinheiro no dia acabou de começar, rapaziada. E ainda assim a gente tá com mais de 5.500. A gente tá com os produtos cheios. A gente tá com armazém com uma quantidade considerável de produtos. Então, pô, mano. Eu acredito que hoje a gente pode talvez chegar aí na casa. Pô, acho que eu vou me empolgar. Mas eu acho que talvez a gente chegue na casa dos 7 mil, mano. E eu não tô sendo irônico. Eu acho que talvez a gente alcance a casa dos 7 mil na noite de hoje. Entendeu, mano? Que é o horário de pico, né? Importante. Tem mais 3 horas aí pra entrada de cliente. E a gente já tá com cerca de 5.700. Então, tipo assim. Eu acho que dá pra chegar nos 7 mil se tá, mano. Será que é viagem, mano? Tá completamente tarado em fazer dinheiro no mercadinho? Um caminho sem volta. Vou ser honesto, um caminho sem volta. Vamos só supervisionar aqui. Que agora já tá com tudo cheio. Tudo cheio. E o que não tá cheio tem no armazém. Ai, ai, ai. Água sanitária e farinha. E papel. Pô, mas tem que ficar muito ligado. Não tem jeito. Quando a gente acha que vai relaxar, a gente percebe que não dá. Água sanitária. Papel. Para o outro aqui. É, 8 e 17, mano. Vai ser muito difícil chegar nos 7. Mas eu acho que... Não ironicamente... Pô, mano. Vou te falar assim. Pô, chega nos 7. Eu tô fechado com o 7, mano. Escolhi acreditar. Escolhi acreditar. Vambora. Seis e cinquenta e dois. Quer dizer... Seis mil e cinquenta e dois. São nove horas. Só que deu nove horas agora? Então ainda acho que entra mais um clientezinho. Não sei, viado. Ninguém nas proximidades. Ninguém nas proximidades. Tá ligado? Acho que não entra mais cliente, não. Opa! Duas pessoas nas proximidades. Tem duas pessoas nas proximidades. Entrou mais um. Entrou mais outro. Ah, mas tem mais quatro pra apagar. Mais cinco pra apagar. Não sei. Tá ligado? 7 não vai bater. Mas vai chegar perto ali. Vai chegar perto ali. Perto dos 7. Tô certo disso. Seis e duzentos e setenta. Tem mais dois clientes pra apagar ainda. Fora a conta desse aqui, ó. É, não sei se vai chegar perto ou não. Ah, tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom. O dia foi mais fraco. Não foi aquele diazão. Mas ao mesmo tempo é positivo no sentido de que continua com muitos produtos aqui. Então o gasto vai ser menor de investimento no início do próximo dia. Olha só. Tô terminando o dia com o mercado cheio, mano. Também tem que ser visto um ponto positivo. 6.500. Vou te falar, mano. 42 clientes. Não foi fraco o dia, não. É porque compraram menos. Mas rendimento de 2.200. Lucro de mil. Saldo de 6.500. Nível subiu mais 300. Só um produto considerado caro. Nada não foi encontrado, entendeu? Vamos. Vamos.